Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e esse é mais um Explica Especial sobre Resident Evil Code Verônica já que a gente está fazendo um mês especial aí de assuntos sobre esse jogo que eu amo não sei vocês, mas eu sou apaixonada pelo Code Verônica e hoje a gente vai falar sobre o T-Verônica, o vírus que a Alexia criou a gente vai explicar um pouquinho sobre ele mas antes não se esquece de se inscrever no canal deixar o seu like porque ajuda muito na divulgação então já vai deixando o like, custa zero reais deixar um like e sabe o que custa zero reais também? compartilhar o nosso canal e esse vídeo com os seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube o T-Verônica foi criado pela Alexia Ashford depois que ela se formou numa universidade muito prestigiada da Europa com apenas 10 anos de idade sim, a Alexia era uma menina prodígio ela criou o vírus em 1982 fazendo a junção entre o vírus progênitor e o DNA de uma formiga rainha tanto é que a gente vê que o símbolo da formiga rainha ele é muito importante e ele é bem constante no Resident Evil Code Verônica quando a gente encontra o quarto da Alexia e do Alfred lá naquele local escondido no palácio que é uma casa numa colina a gente vê que tem o símbolo de uma formiga rainha e lá tá escrito na tampa das vitrolas tá escrito que a rainha vermelha e o rei azul estarão de volta estão de volta, estão renascendo seria no caso, a Alexia seria essa rainha vermelha enquanto o Alfred seria o rei azul e aí tem até aquela cançãozinha de Niná que a Alexia cantava, né ela canta uma parte lá do jogo pro Alfred que chama Bersuse e na música fala que havia um rei que era muito bondoso como se esse rei fosse o Alfred só que de bondoso ele não tinha nada inclusive ele gostava muito de torturar os prisioneiros da ilha Rockford e ela era a rainha má o vírus progênitor foi descoberto dentro de uma planta de uma flor chamada Escadaria para o Sol a gente já fez um vídeo falando sobre mais ou menos as origens da Umbrella e do quanto o vírus progênitor foi importante pra isso então vou deixar na descrição mas a partir dessa flor eles conseguiram extrair o vírus progênitor e aí o James Marcos conseguiu estabilizar o T-Virus a partir dele gente, conforme eu expliquei em um vídeo anterior em que eu falei sobre a família Ashford a Alexia e o Alfred injetaram o T-Verônica no pai deles, o Alexander Ashford que foi a primeira cobaia do projeto T-Verônica deles e infelizmente o Alexander virou um monstro horrendo que a gente conhece no Code Verônica como Nosferatu e aí depois disso a Alexia fez mais algumas pesquisas fez alguns estudos em cima do vírus e ela descobriu que pro vírus entrar em simbiose em sintonia com o seu hospedeiro esse hospedeiro deveria ficar em sono criogênico por 15 anos então tanto o Alexander como também o Steve que a gente vê que a Alexia também injeta o T-Verônica inclusive ela fala pra ele que ela ia fazer o mesmo experimento que fez no Steve que ela também fez no próprio pai inclusive coloca ali o machado pra segurar ele assim como foi feito com o Alexander e os dois são praticamente falhas do vírus, né? do T-Verônica porque não é assim que se usa então ela usou neles errado no Alexander sem querer já no Steve foi propositalmente pra ele virar monstro mesmo e o vírus Steve Verônica ele é peculiar porque o seu hospedeiro quando ele está em completa simbiose com o vírus por ele ter o DNA da formiga rainha ele é capaz de controlar um ecossistema inteiro então você imagina isso no mundo imagina se o Chris não tivesse acabado com a Alexia o estrago que seria e a gente vê um repeteco da história da Alexia só que com uma Alexia do bem que é com a Manuela Hidalgo no cenário Operation Javier do Dark Side Chronicles aquele jogo on rails que saiu tanto pro Nintendo Wii e depois foi portado pro PS3 e eu não sei porque cargas d'água a Capcom não portou ainda pro Switch também que ajudaria muito a nossa vida sabe Capcom? no Operation Javier a gente descobre que depois que o Wesker obteve o T-Verônica a partir do corpo do Steve ele começou a vender esse vírus de Verônica pro pai da Manuela o Javier Hidalgo que era um contrabandista um lorde de drogas da América do Sul e a Manuela ela começa a ter começa a passar por um processo de modificação só que conforme os seus órgãos vão morrendo o Javier vai trocando os órgãos da Manuela então ela passava por constantes operações pra se manter viva e ele raptava meninas de uma vila local bem próxima ali do palácio dele e ele mantinha essas meninas meio que congeladas pros órgãos delas não morrerem e ele ir trocando os órgãos da Manuela pelos órgãos dessas meninas pra que assim a Manuela continuasse viva e uma das habilidades dos hospedeiros do T-Verônica é justamente o seu sangue entrar em combustão em contato com o oxigênio isso acontece com a Alexia a gente vê no complexo da Umbrella na Antártida quando ela vai lutar tanto com o Esker quanto com o Chris que ela começa a jogar o sangue e aí o sangue quando entra em contato com o oxigênio cai no chão ele já começa a pegar fogo e a Manuela também descobre isso na hora que ela vai proteger o Leon e o Krauser em um confronto contra o seu próprio pai que virou um monstro no final do Operation Javier e aí existem dois finais possíveis ou a Manuela morre de tanto ela usar o sangue dela ou então você mata o monstro mais rápido poupando a Manuela e assim no final ela vai ser levada pra ficar em custódia do governo americano junto com a Sherry e o T-Verônica também foi usado posteriormente no Resident Evil 6 pela Carla Radames que era uma pesquisadora da família que era uma sociedade secreta onde o Derek Simmons que era o auxiliar presidencial na época ali do Resident Evil 6 ele tava auxiliando o Adam Benford que era amigo do Leon ele era o presidente e aí o Derek era o auxiliar presidencial e ele também era líder dessa sociedade secreta e a Carla Radames resolveu criar o C-Virus e o C-Virus sim ele tem como base o T-Verônica só que ela conseguiu fazer uma modificação do T-Verônica pra que não fosse necessário a pessoa ficar ali em 15 anos no sono criogênico que demoraria muito não é verdade? 15 anos né gente? demora bastante eu acho tanto é que no Darkseid Chronicles pela visão pela visão do Leon pela perspectiva do Leon do que lhe é contado pela Claire e pelo Chris e depois ele vai relatar pra nós que estamos ouvindo a história dele no Darkseid Chronicles a Alexia é vista como uma mulher de 27 anos mas com a cabeça de uma criança porque ela ficou 15 anos em um sono criogênico e aí muita gente também pergunta se o Uroboros ele é uma mistura de todos os vírus e não gente o Uroboros não é uma mistura do T-Com o D-Com o T-Verônica não é nada disso tá? o Uroboros ele é o progênitor mais anticorpos do corpo da Jill que tinha o vírus o T-Virus de quando ela tinha sido infectada lá em Raccoon City e isso criou o Uroboros basicamente ele é um progênitor com anticorpos do T-Virus ele é um progênitor enfraquecido porque o progênitor por si só ele é um vírus extremamente tóxico e as duas únicas pessoas que resistiram ao progênitor que a gente tem ideia foram a Alex Wesker que depois também estava até tentando transferir a sua mente para a Natalia e a gente viu que ela teve sucesso no fim das contas ela teve sucesso porque ela estava deteriorando e o Albert Wesker esse sim era a arma biológica perfeita até porque ele também conseguiu conseguia controlar o Uroboros então ele realmente era uma pessoa com total compatibilidade genética com o progênitor uma coisa que muita gente pergunta é se T-Veronica é a mesma coisa de Veronica Virus que o Leon fica usando muito a palavra Veronica Virus Veronica Virus em vez de T-Veronica Virus no Dark Side Chronicles e sim gente é basicamente a mesma coisa talvez até de uma forma que ficasse um pouco mais fácil de entender foi usada a palavra Veronica apenas e não T-Veronica para descrever o vírus mas sim é a mesma coisa não tem diferença são dois termos para o mesmo vírus bom comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa explicação eu espero que tenha sido uma explicação fácil eu sei são muitos termos são muitas histórias então eu espero que tenha sido fácil mas se ficou alguma dúvida deixa aí embaixo que eu tento pelo menos eu faço possível para esclarecer só lembrando galera que nós estamos no padrim.com.br barra Resident Evil Database que é o nosso financiamento coletivo onde você pode apoiar o nosso trabalho para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho que a gente faz a partir de um real por mês se você quiser você também pode apoiar o canal diretamente clicando no botãozinho seja membro e nos apoiando a partir de 3 3 3 reais para que a gente possa continuar fazendo nossas lives fazendo esses vídeos explicativos quem sabe até fazendo mais vídeos e é claro mantendo também a sobrevivência do nosso podcast mensal quem sabe até a gente não começa a fazer dois podcasts por mês você gosta do nosso podcast? então seja membro do nosso canal a partir de 3 3 reais não se esqueçam também das nossas lives de segunda terça quarta e quinta às 3 da tarde às 15 horas do horário de Brasília a gente faz lives lá na Mixer mixer.com barra redatabase e toda sexta-feira tem o nosso sextou database aqui no YouTube às 6 da tarde às 18 horas do horário de Brasília então nossa agenda de lives está na descrição ativa o sininho aqui do canal ativa as notificações no aplicativo ou no site da Mixer também para você não perder nenhuma live e por último e não menos importante não se esqueça que a gente tem uma caixa postal então se você quiser mandar alguma coisa de Resident Evil aqui para o Resident Evil Database mande na nossa caixa postal cujo endereço está na descrição e se você mandar a gente por favor não esqueçam de avisar por qualquer uma das nossas redes sociais cujos links também estão todos na descrição que você mandou para que a gente possa ir na agência buscar eu vou ficando por aqui um beijo para todo mundo até o próximo vídeo e tchau não dessa vez eu não vou rir igual a Alexia que eu mirei na Alexia e saiu na Paula Brat ou não sei lá só passei vergonha esse negócio e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL